E aí galera, beleza? Sou o Cenoura e estou de saldo grupo aqui na Escola Queda Livre, tem uma galera muito doida aí, que é uma louca da Carol, beleza? Beleza, bom! Conta pra mim o que você deve fazer aqui em Boituba hoje, feriadão em vez de ir pra praia, conta pra gente o que você vai fazer aqui. Eu vim copiar a amiga pra não perder pra ela, entendeu? Eu sou a culpada, né? Você que colocou nessa barca furada? E você vai? Eu não vou! Tá preparado com a adrenalina? Tô preparado. 40 segundos de caída livre, 220 por hora, vamos nessa. Cadê seu namorado? Suriu? Beleza? Beleza, tranquilo. Se eu trouxe ela de volta, você vai depois ou não? Não, nada. Eu tenho medo, tenho medo desse negócio, deixa pra vocês aí. Beleza, então, vem cá. Vamos deitar aqui mesmo, por aqui por trás. Põe sua barriga aqui, a cabeça aqui na frente. Mão no equipamento e dobra a perna. Olhando pra frente, Carol, só isso que você tem que fazer. Perfeito, saiu do avião, perna dobrada, mantenha o corpo citado, bati no seu ombro e estica o braço. Pode dar risada e vamos curtir esse voo, beleza? Beleza. Vamos nessa? Vamos. Agora vocês podem ir pro embarque. Falou, Júlio? É. 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 Parabéns para o seu salto que eu tenho na autoridade. counta pra mim como é que foi seu salto? Foi muito louco. Curtiu a Queda Livre? Curti, curti, eu muito bom. Boleza Bardzo, u meganou de rouxação para o salto. Valeu. Natalanda. Navegou o paraquedas, quando você quiser de novo. Vem pra gente. Queda Livre. Vamos junto. Vai lá com sua amiga, dá um abraço pra ela. Ta muito obrigada, é! Tamo viva! Cara, muito louco!